As balanças das companhias aéreas que operam no aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado em São Luís passaram por fiscalização do PROCON e IMEC A questão é a seguinte, as bagagens são pesadas nestas balanças em cada viagem do passageiro e aquele que passar do limite de peso estabelecido paga o excesso de bagagem O que se quer é que o direito do consumidor seja garantido Essa operação é a continuidade das fiscalizações realizadas pelo PROCON para garantir a qualidade no aeroporto de São Luís Nesse ato, em conjunto com o IMEC, nós estamos fiscalizando as balanças para garantir que não vai ser cobrado nenhum valor a mais ao consumidor em razão do peso das suas bagagens Essa mesma operação foi realizada em maio deste ano em que oito balanças apresentaram problemas e duas delas foram interditadas A fiscalização realizada agora constatou que todas as 28 balanças estão regulares O presidente do PROCON alerta para a atenção do passageiro O consumidor é o principal fiscal da relação de consumo Por isso é essencial a participação dele e identificando os itens essenciais como o selo de identificação do IMETRO, bem como esse lacre Se tiver esses itens, é a comprovação de que esses materiais foram certificados e estão oferindo a veracidade da pesagem da bagagem Ludmilla viaja com a família para São Paulo Leva muitas bagagens e destacou a importância deste tipo de fiscalização Lógico, para a gente não ser lesado, né? Porque a gente não tem noção de quanto que é mesmo o peso da bagagem em casa Então tem que ter o peso certo